As manobras não assinaladas são extremamente perigosas. Respeite o código de estrada. Antes de efetuar uma manobra, o condutor deve garantir que pode realizar a mesma em condições de segurança. O pisca serve para indicar a mudança de direção. Ligue-o antecipadamente para indicar o sentido que deseja seguir. Os intermitentes servem para alertar sobre algum perigo real e mantenham os outros motoristas informados de algum problema. Nossa Seguros. Não se esqueça que é você quem dirige a sua vida.